A São Luís de Gonzaga São Luís de Gonzaga nasceu em 9 de março de 1568 e morreu em 1591 com apenas 33 anos de idade. Era o primogênito de uma família nobre do norte da Itália e seria o príncipe herdeiro de seu pai. Os pais eram muito católicos e frequentavam também a corte espanhola dos Filipes. Seu pai queria que ele fosse militar e o treinava desde muito pequeno para tal. Este, porém, aos 9 anos fez voto de castidade. Mais tarde entrou para a ordem dos jesuítas, onde morreu com fama de santidade. Este é um pequeno resumo. Quem desejar mais informações é só consultar a internet, onde há farta informação. Por exemplo, o padre, aquele padre Pernambucano, tem muitas explicações sobre isto. Esqueci o nome do padre agora. Padre Paulo Ricardo de Azevedo. Padre Paulo de Azevedo. Amém. O São Luís, patrônio da nossa juventude O Teu de virtude, flor do jardim celeste Ungido eterno trono, roga por nós piedoso Jesus Jesus bonoso, amor que eu te vesti O Teu de virtude O Teu de virtude, flor do jardim celeste E todo o falso brilho Jesus te amou com o Filho Anjo da castidade Ganhaste enfim vitória Hoje no céu te trouxe O São Luís, patrônio da nossa juventude O Teu de virtude, flor do jardim celeste Ungido eterno trono, roga por nós piedoso O Teu de virtude, flor do jardim celeste Amém. Amém. Modelo de canura, sempre tua alma pura, guardaste do inimigo a nós também na guerra. O teu exemplo seja um forto, a peleja as horas de perigo. Amém. 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 Amém.